Minha mãe me abandonou pra ir morar com o meu padrasto. Toda vez que ela me disse que tá com algum sintoma de gravidez, eu levo uns... Eita, Lucy safada do Cranco, hein? Essa gosta, hein? Eita porra, foi morar com o Zeca. O Zeca do pau gordinho. Confesso que toda essa história com a Aninha que aconteceu recentemente me fez repensar muito em ser pai. E por um momento eu acreditei que a hora nunca... Ó? Manda salve pro meu amigo Lucas, ele é muito viado. É nóis, Lucas. Seu viado, tamo junto. Lá vem. Eu também. Hoje eu vou gritar... Não. Eu também vou gritar muito 200 hoje no Fortnite. É, eu também te amo, BN. Que você agora. Cadê? Cadê? Valeu, Dani! Quem decide a hora certa é Deus, né? Resultado a partir de um minuto. É isso mesmo. E de um dia pra cá, minha namorada vem sentindo alguns injustos que me fizeram acreditar que finalmente chegou o grande momento. Amor! Amor, cheguei! Oi, vida. Desculpa a demora. Foi um trânsitozinho, mas tá aqui o teste. Bora fazer? Amor? Oi, vida! Oi. Amor, é que eu tô olhando o berço já pro nosso filho. Olha só esse daqui. De 3 mil e pouquinho. Coisa mais linda. 3 mil e um berço? É, vida. É tipo quase 4, né? Peraí, então você... Então deu positivo? Você tá grávida? Eu vou ser pai! Eu vou ser pai! Eu vou ser pai, gente, do condomínio! Aí, abre isso aqui. Eu vou ser pai. Não. Quantas vezes na história do canal João Caetano ele já gravou que ia ser pai? Me responda. Só eu lembro de no mínimo umas 5. Tive filho, perdi o filho. A Bia está grávida. Descobri que a Bia não está grávida. A Bia está grávida. A Bia não estava grávida. A Bia tá grávida. A Bia não está grávida. 99, 999, quadrilhões, 999, trilhões, 999, bilhões, 999, milhões, 999, milhão e 999. Eu não consigo. É, aqui, peraí. Deu certo? É, é, certo, certo ainda não deu. Por isso que eu pedi pra você trazer o teste. Mas eu tenho certeza que dessa vez eu tô grávida. Eu tenho certeza, amor, absoluto. Sabe por quê? Ó, eu tô fazendo muito xixi. Eu tô bem irritada, tô com bastante dor no peito. Amor, me escuta. Não tá descendo pra mim. Amor, me escuta. Amor, realmente, eu tô grávida. Amor, para com isso. Da última vez foi a mesma coisa, Beatriz. A gente reuniu sua família, fez um jantar. E o negativo. Mas eu não posso, sabe? Tipo, parece que às vezes o meu corpo brinca com a gente. R$25, salve Taspio. Tu me ajudou em muitos momentos que eu tava mal. Te amo, careca. Te amo, irmão. Tu é cara. Porque toda vez parece que eu tô grávida. Amor, para com isso. Olha, você tem que fazer o teste pra ter certeza, entendeu? Tem que fazer o teste. Faz o teste. E aí a gente tem certeza. Pra gente poder anunciar, fazer um chá revelação. Não vejo a hora. Mas calma, eu não vou ficar feliz também. Porque daí... Tipo, mas assim, eu tô começando a ficar com os desejos, sabe? Desejo? Desejo... Brasil! Brasil! Pô, tá de sacanagem, cara? Eu, hein? Pô, de desejo, cara. É, desejo. Do quê? De... Gabriel, irmão? Alô, Gabriel? Ih! Por quê? É que eu tô aqui na Bia, resolvendo uma parada séria. Mais sério que um teste de gravidez? Como assim? A mãe tá indo embora? Como assim? A mãe tá indo embora com o Zeca? Ih! Poxa! Brasil! Tá bom, eu tô indo. Amor, olha... Eita, Lucy safada do cranco! Mas a minha mãe tá indo embora com o Zeca, eu preciso ir. Tá, amor, vai lá. O Lucy do pau mole mandou cinco reais. Por que você tá ao grosso comigo? Ai... Vou fazer o teste, tá bom? E eu vou te falar que deu... Não, eu volto aqui de se mudar pessoalmente, tá? Tá, mas vai ser positivo, vida. Dessa vez a gente vai ser... É chata! Ai! Não. Eu vou matar o Zeca. Eu vou matar ele. Cutou, eu vou pegar ele e fazer picadinho. E eu vou matar minha mãe também. Não quero saber. Um dia se viu, ele queria tirar minha mãe de mim. Eu não vivo sem a minha mãe. Eu não tô preparado pra esse dia, gente. Eu sabia que ia chegar, mas não agora. Eu esperei que eu ia casar primeiro e morar... Não, a minha casa pode... Lá vem. Tais? Pi? U? Ela não quer ficar grávida agora, pê que está grávida de mim já. Lá ele. Depois eu perdi minha mãe, sei lá. Eu tava pensando tudo menos isso. Eu tenho que ir logo antes que ela vá embora. Eu não posso deixar isso acontecer. Vambora, gente. Valeu, Y! Obrigado. Seis meses, irmão. Tchau, rouba. Vou acabar agora com essa palhaçada. Não já se viu? Minha mãe não tem nem idade pra... Ela nem sabe se cuidar sozinha. A vida inteira eu cuidei dela. A vida inteira eu sustentei ela. E agora, do nada, decidiu que vai morar com o Zeca. Ah, cê tá... E tá errada? Eu, hein? A Lucy. Fica... Pô! Tá com 40 e pouco, 50 anos quase. Pô! Quer um namorado, cara! Quer um namorado, cara! Quer morar com o namorado. Quer fazer as coisas que fazia pra ter você, a Pathy, o Gabe. Não tá errado, não, cara. Tá de brincadeira. Só se ela passar por cima do meu cadáver. E eu quero ver o Zeca também. Se ele vai ter coragem de olhar na minha cara e falar assim... João, tô indo embora com a sua mãe. E eu não sei que as coisas funcionam aqui em casa. Na família de vocês pode ser diferente. Mas na minha, sou eu que mando. Eu sustento a minha mãe faz tempo pra caramba. Não, não é assim, não. Tem que conversar comigo primeiro. A gente vai... Valeu, Vitinho. Eu te amo, irmão. Quando ela vai poder ficar comigo de novo. Dormir no meu quarto. Comigo, igual ela dorme às vezes. E o seu careca, eu te amo. Eu te amo. Ó. Sou suba há seis meses, tá afim de me dar um PC para eu te amassar no Forte N. Tá, quem me matar hoje no Fortnite... Não, na verdade, se eu ganhar uma partida hoje no Fortnite, vocês não me degustem. Eu dou um PC pra todo mundo. Ai, meu Deus. Cadê vocês? Cadê vocês? Mãe? Valeu, King. Te amo, seu safado. Sabe com você? Cadê o Fred e o Ralph? Meu Deus, mas... Ela já até tirou as coisas do quarto. Tão rápido assim. Meu... Gente, o que é isso? Caraca, viado. Até a sala vinha. Será que ela já foi? Não, não é possível. Mãe? Mãe? Tá no meu quarto? Mãe? Mãe, você tá no meu banheiro? Ih. Mãe? Olha o que a Nádia OnlyFans falou. Tasp, estou gostando de uma menina na minha escola. Eu sei como chegar nela. Eu só não sei beijar. Como eu faço? Tasp. Aprendeu? O que vocês estão fazendo aí? Oi. O que vocês estão fazendo aí? Vamos pôr uma por uma vez. Mãe, o que o Ralph está fazendo dentro do carro e o Frederico? Fala, JC. Tudo bem, meu querido? Desce... Tá bom? O Ralphinho, que fozinho. Não, eu não tô nada bem. Desce aí, cara. Vamos ficar com uma ideia, brother. Desce aí, desce aí. Dá força aqui pra gente. O que que tá acontecendo, gente? Não, isso aqui é um pesadelo. Me belice que eu posso acordar. Ai, não tá funcionando. O que que tá acontecendo aqui? Olha, isso... ...eis mandou cinco reais... ...tais... ...pi... ...u... ...esqueci de falar que depois de... ...se... ...que só pode ser uma trolagem. Certeza que eu vou chegar ali. Valeu, Marzan. É nóis, irmão. Eu espero que eu chegue ali e alguém anuncia uma trolagem. Vem de olho gordo e vazio pra cima de mim que digo... ...foda-se. Tem câmera. Cadê essa câmera daqui? Tem nenhuma câmera, não? Câmera. Tem alguém gravando. Eu sei que tem alguém fazendo uma trolagem comigo. Não é possível que isso seja verdade. Que pode fazer esse exemplo com você, Wes? Eu... Gente... Nossa, essa tá muito pesada. Essa tá muito pesada. Vai, coloque aí. Fala, JC, tá bom, querido? Cadê a câmera, gente? Isso aqui não é uma brincadeira legal. Me pegaram. Já tô tipo... Cara... Mano, o Zeque é veiudo, né? Cadê? Cadê? Tem alguém escondido aqui, né? Gente, não adianta tentar me trolar. Vocês sabem que eu nunca acredito. Joãozinho, o que foi, cara? Cadê a câmera? Que câmera, mano? A câmera tá na sua mão, hein? Trollagem. Não tem câmera. Trollagem? Como assim trollagem? João... O que tá acontecendo aqui, mãe? Meu amor, ele não sabe dos detalhes ainda? João... Peraí, vamos contar juntos. Nós vamos morar juntos. Tchau, Lucy. Finalmente, amor. Vamos lá, bora lá. Ó, essa tá muito pesada. Tá, mas encaixa. Encaixa que dá certo. Meu Deus do céu. O que você colocou aqui, mulher? Minhas roupas. Nossa, bate a rodinha no carro mesmo, velho pilantra. Vai tomar no cu, cara. Batendo a porra inteira no carro. Ó, que agonia, cara. Que agonia, cara. Gente... Quebrar todo o negócio... Você tá trago, Zeca. Então, haja força, né, Lúcio, pra carregar tudo isso. Eu não sei não... Gente, mãe, me explica essa história, por favor. Eu tô... Meu filho. Ó. Minha pressão tá caindo. Me escuta, que eu vou falar. Escuta. Fala. Ó. Quanto tempo faz que a gente tá junto? Já... Acho que sei lá. Uns dois anos já, não faz? Tá, porra. Uns três. Eu pensei uns três. Por que três anos? Mas você se conhece, ela tem cinco meses. Cinco meses? Cinco meses. Não, não sei se não, dois anos. A gente tá morando na sua casa tem seis meses. Gente, ô, ô, Joãozinho, é o seguinte, na nossa idade, cara, o tempo voa. É, e a gente não tem tempo mais pra perder, não. Você tá achando que nós somos o quê? Você e a Bia tem todo o tempo do mundo, né, Lúcia? Não tem mais. E a gente decidiu. Se o Zeca tem o shape, ele deve tomar aquelas testosterona dele, que fica com o pau duro o tempo inteiro, sabe? Aquelas testo... Fudeu. Fudeu morar junto. Então, Zé, peraí. Então vocês estão me dizendo, você tá me dizendo, olhando na minha cara, que você vai me abandonar. Você vai deixar isso tudo aqui, essa casa que eu te dei, e os seus filhos, o Gabriel. Como é que eu vou cuidar do Gabriel? Na rebeldia, o Gabriel tá na fase rebelde da adolescência, mãe. Eu não tenho cabeça, não. João, João, vocês estão todos grandes, João Caetano. Eu não vou... Eu queria entender o meu chat. Tem um cara que chama BZT578, que tá spamando igual um bostinha, que o Enaldinho vai aparecer e comer a Bia. Eu queria olhar pra cara desse menino e saber quem é ele, como ele é. Cara, acho que o meu sonho é saber o rostinho de cada um de vocês e encontrar vocês pessoalmente. Pra saber como é você, esses virgenzinhos da minha live, que fica spamando essas bostas, igual uns idiotinha. Cara, vocês são muito estranhos, cara. Muito. Cada um de vocês fica escrevendo essas bostas e são muito bizarro de esquisito, cara. Abandonar, eu venho aqui sempre, mas eu vou morar com o Zeca, tá na hora de eu viver a minha vida. A Patrícia já tá casada. Exatamente. Você e a Bia praticamente casados, daqui a pouco até o Gabriel já tá casando. Exatamente. Não, gente, essa história comigo... Eu fico sozinha, então tá na hora, meu filho. Mãe, colocar essa aqui. Eu vou viver a minha vida. Por favor, não faz isso comigo. Irmão, eu pensei que você já tinha entendido, meu filho. Gente, peraí, vocês estão levando os cachorros? Sim, claro. Você vai me deixar ser os cachorros? É claro, os cachorros vão comigo. Olha lá, o todo feliz que vai viajar. Olha o Frederico. É claro, eles vão comigo. Jota-se, os seus cachorros me adoram, velho. Não, peraí, o Frederico não. Não, o Frederico não. Vem, Fred, vem. Não, não, não. Não, não, o Frederico não. Não, vai, vai, João. Vamos ver, eu vou chamar ele e ele vai vir comigo. Você vai ver. Fred, vem com o papai. Fred, vem. Nossa, parece aquele cara tarado. Eu já vi que come o escapamento do carro. Tá cheirando o escapamento do carro como se fosse a bundinha do carro. Eita, cachorro safado do Cranco. Não pode ver um buraco. O papajinho, venha, venha. Agora chama ele. Ele pode, venha, meu amor. Ele vai comigo, ele vai comigo. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Obrigado. Pequinha me chamou de virgem e eu só pedi um PC999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Vou trocar uma palavrinha aqui com o João Caetano. Tá. Serinho, pode ser? Vem cá, meu little John. Vem cá. JC, seguinte, mano. Meu brother, meu parça. Fala sério, anco. Tais. Pi. U. Porque você me apresenta a Ninha pro Beni e faz L fazer 777. Cara, vocês querem que eu apresento a Ninha pro Beni? Fala a verdade. Vocês querem? Você agora. Cara, eu e a sua mãe, a gente se ama, velho. Eu sei, pode parecer que faz pouco tempo pra vocês, entendeu? Mas, cara, pra nós o tempo passa rápido demais. E assim, a gente quer aproveitar o nosso tempo, cara. A gente quer ter a nossa vida, a nossa casa, as nossas coisas. A gente já conversou sobre isso. Você não tem uma conversa de pai e filho. Ué, cara, mas esse é o meu grande sonho. Não, mas você não é meu pai. Eu não sou seu filho. Cara, eu não quero tomar o lugar do seu pai. Já te falei isso mil vezes. Eu só quero estabelecer a minha relação com você. Assim como eu já estabeleci a minha relação com a sua mãe. E a gente viver em harmonia com uma grande família. Meu filho. Zeca, eu duvido. Eu duvido. Você entrar naquele carro e ir embora com a minha mãe. Cara, Lúcio, meu amor, você tá pronta? Zeca, vamos embora. Eu achei que vocês estavam preparados pra esse momento, João. Mas o João precisa ficar sozinho. Ele precisa pensar. Pode ter certeza. Quando é amanhã, ele tá lá em casa almoçando, comendo. Ê, vamos fazer o seguinte. Eu já tive uma ideia. Amanhã você podia fazer sabe o quê? O macarrão com molho branco. Tá, podemos fazer agora. Macarrão com molho branco. Quem sabe o molho branco que o Zeca quer, né? Joãozinho, vai em casa. Olha só, Jota. Eu te amo, tá? Se você quiser, podia deixar meu skate com você. Não, obrigado. Não. Eles não vão sair daqui. Olha o Ralfinho. Eles vão revelar a trollagem já já, quer ver? Ralfinho, Fred, caraca, Lúcio. Ô, João, e agora? Vamos ter que ir assim? É, então tá bom. Jota C, meu querido. Partiu. Como o velho é burro. Abaixa o vidro, mãe. Isso é sério mesmo? É sério, meu filho, é sério. Tá na hora de eu viver a minha vida. Partiu. Já, já, casa. Vida nova. Vida nova, Jota C. Não, a Lúcio, mano, tá com o velho mais gostoso de Londrina, né, mano? Vamos cá entre nós. Cabelo branco, grisalho, pele boa, barriga de tanquinho, pinto enorme. Porra, a Lúcio aí deitou pra cacete, cara. Vocês estão muito bem-vindos na nossa casa, no nosso lar. A gente espera vocês lá. Bora, meu amor? Bora. Bora. Eu te amo, tá? Olha o escapamento do Peugeot do Zeca. Conca mais que minha Porsche. O pior é que eu acho que não é uma troca. Cara, estamos esperando em casa, irmão. Meu, você vai se acostumar, cara. Tá bom? Daqui a pouquinho você vai se acostumar e nós vamos ver como uma grande família. Valeu, ninja. Obrigado, irmão. Te amo. Caralho, ela só pôr embora mesmo, véi. Sério. Caralho. Eu não acredito que isso... Acabou a família João Caetano. Eu sabia que um dia ia ser... O primeiro membro embora da família João Caetano depois da Pathy. Esse dia a gente nunca vai esquecer. Eu ia chegar isso, gente. Eu não tava preparado pra você agora. F. Esse é um momento triste, tá, cara? Qual a sua opinião sobre o Walt Disney? Não tem opinião sobre ele não, cara. Pelo menos você ficou comigo, né, Luigi? Obrigado pela sua companhia, cara. O Luigi é o cachorro que tá mais tempo com a gente. Ele, inclusive, viveu os dois lados da nossa vida. Ele viveu com a gente. Ele já tá 14 anos na família. Então ele pegou a gente nas fases de dificuldade. As fases difíceis da nossa vida. E ele vai continuar aqui comigo, né? Oh, olha a linguinha dele. Ele é muito fofo, cara. Minha família. É tudo pra mim. Queridos filhos. Chegou a hora de, enfim, eu me... Oxi! Como que ela tá lendo a carta se ela nem tá aí? Me aventurar novamente e me agulhar de cabeça no amor. Sei que vocês já são grandinhos o suficiente para entender e apoiar a minha decisão. A partir de hoje, eu sou uma nova mulher. Com uma nova vida e uma nova casa. Com amor, Lucimara. Caralho, agora só restou o Gabe, que fuma cigarro. Restou o Luigi. E só. E só. Caralho, esse vídeo foi triste, mano. Estou chorando muito. Só quem acompanha a mitologia. Taitano, há anos, sabe que essa foi uma grande perca. No final, sempre, tudo dá certo. João. Se você está lendo isso, que Deus te abençoe. E sempre, tenha acontecido antes de talvez, serão não incorrectlyільки e assim. tem uma grande perca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.